Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do JoyCast. Eu sou a Laura Vidal, sou host desse programa, e hoje a gente tem aqui mais uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre comunicação. Deixa eu contar um pouquinho de quem é minha convidada, Camila, e depois eu vou pedir para você me complementar aqui, Camila. Camila Loyola, ela é fonaudióloga há mais de 15 anos, tem mestrado e doutorado na área, e ela usa toda a sua experiência para se dedicar ao desenvolvimento e aprimoramento da voz e da fala. A Camila tem um canal no YouTube incrível, que é o Cami Disse, que tem uma audiência de 400 mil inscritos. Se você não é uma dessas 400 mil pessoas, eu tenho certeza que você está perdendo um conteúdo riquíssimo. Além disso, eu tenho o prazer de ter a Camila como minha mentora em diversos momentos aí da minha vida, e eu falo que mentor não tem ex-mentor ou ex-mentora. A gente tem momentos que a gente está mais próxima e eu te acompanho sempre nas redes sociais. Então, eu fico muito feliz de poder contar contigo aí no meu processo de desenvolvimento, de comunicação também, em momentos e desafios diferentes. Bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. E eu já vou te passar aqui a palavra, perguntando quem é a Camila, para além do que eu contei aqui para a nossa audiência. Muito bem, muito obrigada, Laura. Eu estou super feliz de estar aqui. Com essa apresentação também me sinto honrada de poder ter essa oportunidade, de ter essa troca aqui com você. Você já é uma pessoa tão querida e que também esteve comigo em vários momentos. E eu fico muito feliz de poder estar nesse teu caminho, nessas diferentes fases aí da sua vida profissional, especialmente. E com a sua apresentação, fica até um desafio para mim acrescentar alguma coisa. Você foi bastante generosa na maneira como você me apresentou aqui. E o que eu tenho a acrescentar é que eu sou uma pessoa para, além de toda essa formação, esse aspecto técnico, a Camila é uma pessoa que busca conexões. Eu entendo a comunicação como uma via para isso acontecer. Falando sobre o trabalho que eu faço na mentoria de comunicação, sendo fonoaudióloga, então também tem esse viés da saúde, da voz, da oratória. No fim, o que eu estou buscando e que eu proponho também é que a gente possa encontrar uma comunicação autêntica e que realmente conecte. Nos conecte com o outro, nos conecte com a nossa vida, com os momentos que a gente está vivendo. Então, também, por isso eu estou bastante feliz de estar aqui, porque essa também é uma forma da gente se conectar. Com certeza, muito bom. E aí eu vou aproveitar essa sua fala de conexão para fazer uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. A gente deu o nome do podcast de Joycast para a gente falar um pouco de alegria, de felicidade, olhando aqui muito para o meu público, que são pessoas do mundo corporativo, líderes, profissionais que têm aí uma ambição de evoluir, se desenvolver, buscar cada vez mais a conquista, a realização dos seus sonhos e que são muito pressionados por performance. Então, chegou um momento que eu falei, bom, acho que falar de trabalho, falar de questões técnicas é muito importante. Mas o que é performance sem felicidade, sem bem-estar? Então, eu queria ouvir de você o que é para você felicidade e como que a felicidade te ajuda aí na sua performance. Eu achei tão interessante você iniciar esses momentos com seus entrevistados com essa pergunta e levando para esse contexto. A felicidade é uma coisa que é algo que tem sido estudado, tem sido questionado, um conceito, uma definição que é buscada a vida toda, por estudiosos, por autores, por filósofos, enfim. E nesse caminho, e você me perguntando, eu também vim pensando sobre isso, o que seria a felicidade para mim? E às vezes eu percebo que, às vezes, a gente busca errado essa felicidade, como algo que está lá no fim, a meta, o destino final. Então, na minha concepção, a felicidade tem a ver com um estado de presença. E isso vai conversar bastante com a questão da performance, na minha forma de ver. E, de um mais, performance comunicativa também tem muito a ver com presença. E essa ideia que eu tenho de felicidade, ela vem de vários conceitos e várias coisas que eu fui ouvindo ao longo da vida e que me mostraram um pouco disso, né? Que se a gente for deixar para ser feliz, só quando aquele nosso objetivo final for alcançado, o que a gente fez na jornada? A gente tem... Clóvis Barros, por exemplo, é uma pessoa que fala muito sobre felicidade e ele diz isso, né? Da importância da felicidade ser aqui e agora. Ele tem uma definição interessante que ele diz que a felicidade é quando você sente que você gostaria de prolongar aquele momento que você está vivendo ali ou repetir. Então, para mim, a felicidade é isso. é você saborear a vida no momento presente. Muito legal, muito incrível. E essa coisa da presença, né? Eu ia te fazer uma pergunta aqui, eu vou até esticá-la um pouquinho. Quando a gente fala de presença, tem coisas simples que a gente faz o tempo todo. Como respirar. E aí eu chego no momento da minha vida que eu falo, gente, eu não sei respirar. Não, eu respiro o tempo todo. Mas saber respirar mesmo, assim, né? Consciência, presente. Entendendo e usando isso a meu favor é uma coisa que eu estou ali engatinhando. E aí eu ia linkar isso com comunicação. A gente se comunica o tempo todo. Mas a gente sabe se comunicar, né? Sempre dá para se comunicar melhor. Então, nesse contexto de presença, do mundo que a gente vive com muitos canais e possibilidades de comunicação, como que você define o que é comunicação? Comunicação, para mim, é troca. Se a gente for falar somente dos atributos de comunicação no sentido de recursos, parâmetros. Então, a respiração, a voz, a articulação, a maneira como eu construo as frases. Tudo é muito importante. É isso que a gente vai desenvolver. Mas para que fim eu estou utilizando de todos esses parâmetros? Para trocar. Para me conectar. Para estar presente. Na minha concepção, não é possível você não ter uma comunicação que não tenha presença. Vira monólogo? Vira falação? Falatório? Enfim. Então, a comunicação, para mim, tem muito a ver com você estar aqui na sua interação com o outro. Você realmente estar aqui. Se eu estou aqui agora com você, eu vou deixar as pendências que eu tenho para o dia lá fora, para que eu possa realmente me comunicar com você. Se eu estou aqui, eu estou muito preocupada com o que eu vou responder para você, para poder eu ficar bonita na foto, eu já não estou aqui com você. Você já está no futuro. Eu já estou no futuro. Eu já estou preocupada com algo que nem aconteceu. Eu estou focada na minha performance comunicativa e não no que a gente pode trocar aqui. Por isso que talvez a palavra troca esteja bastante presente nessa minha definição do que seja a comunicação. Muito legal. E você sabe que nessa questão de comunicação, a gente sempre pensa naquilo que a gente faz o tempo todo. Mas eu vou até puxar aqui um gancho, né? Você falou que me fez pensar, por exemplo, quando a gente está aprendendo o idioma. Se a gente fica muito preocupado com a técnica, eu tenho que falar corretamente, desde o dia 1, você não vai se comunicar. porque vai ser tanta pressão de tipo, não, mas será que a gramática está correta? Será que o vocabulário, o ideal está correto? Então, não dá para a gente ficar muito preso à técnica se você está aprendendo a se comunicar, por exemplo, num outro idioma, né? E aí eu queria te perguntar, para quem está aprimorando as suas habilidades, querendo saber assim, tá, eu já me comunico no meu dia a dia, mas quero melhorar. Trabalho em empresas, trabalho em grandes empresas, ou preciso fazer um pitch numa startup, o que quer que seja, quais são as habilidades que essa pessoa deveria olhar como, eventualmente, alguns degraus que ela pode buscar escalar aí no seu processo de desenvolvimento? Muito boa essa tua pergunta, porque traz algo que está num leque maior quando a gente pensa na comunicação, esses atributos. O atributo, ele não está somente ali naquela técnica que eu vou desenvolver, mas é algo maior. Então, eu acredito que seja a flexibilidade um atributo de um bom comunicador, porque eu posso ter uma voz maravilhosa, eu posso saber usar a minha respiração lindamente, eu posso ter um excelente vocabulário, mas quem que é esse meu público? Para quem que eu estou falando? Como é que eu vou atingir esse meu interlocutor, a minha audiência? E quando eu falo interlocutor e audiência, eu não estou falando só daquela pessoa que fala para centenas, milhares de pessoas, um para um também. O meu público pode ser você, como pode ser 200 pessoas. Então, a flexibilidade é um atributo de um bom comunicador. Aquele indivíduo que olha para o cenário, entende o que aquele ambiente pede dele, em termos de transmissão dessa mensagem, e ele ajusta. E isso está para além da técnica. Eu posso desenvolver, eu foco nesse exemplo do vocabulário, porque isso é muito claro, é uma demanda que aparece bastante para mim com alguns clientes que eu recebo, em alguns nichos. Ah, Camila, eu quero melhorar o meu vocabulário, mas você vai melhorar para quê? Como que é essa melhora sua de vocabulário? Ter termo técnico no teu repertório? Mas se você vai falar para um público leigo, será que esses termos técnicos, eles vão significar algo de fato? Vai conectar? E aí, de novo, eu estou aqui falando de conexão. Portanto, adaptabilidade, flexibilidade, ser uma pessoa que busca naturalidade na comunicação, porque a comunicação evoluiu demais. Se você for pensar em outras mídias, no rádio, na TV, jornalistas, repórteres, antigamente era uma coisa muito formal, não teria essa possibilidade que a gente está tendo aqui, de um bate-papo mais leve, sem deixar de perder, sem perder o profissionalismo. Então, a comunicação, ela foi evoluindo e foi aproximando esses indivíduos dos seus interlocutores. Portanto, a naturalidade, eu acredito que seja também um atributo de um bom comunicador, ele saber utilizar os recursos que ele tem, de voz, de dicção, de respiração, de organização de ideias e tudo mais, trazendo isso de forma natural, e aí vem um ponto, respeitando o seu estilo. Porque não existe um estilo de comunicação que seja o certo e o resto errado. Não tem uma técnica de apresentação que funcione e outras que não funcionam. O que existe é algo que precisa combinar, precisa estar coerente com os seus valores, com o que você acredita, com a imagem que você deseja transmitir. Temos diferentes comunicadores e excelentes comunicadores com perfis de comunicação completamente diferentes. Por isso que a naturalidade, ela também está bastante associada à autenticidade. e esse também seria um atributo de uma pessoa que deseja se comunicar com clareza, com segurança, e realmente se conectar com o outro na sua comunicação. Olha que legal, né? Porque a gente fala muito para desenvolvimento de liderança, comunicação sempre está ali, né? Como um tema pairando, seja porque alguém quer evoluir, quer dar mais um passo, seja porque é realmente uma dificuldade, um gap ali que a pessoa quer desenvolver. Mas o que você trouxe aqui, até anotei, né? Flexibilidade, naturalidade, a pessoa respeitar o seu estilo vai passar muito por habilidades emocionais que a gente fala para desenvolver outras coisas. Porque eu só vou conseguir ser flexível, né? Ser natural, respeitar essa autenticidade se eu tiver um domínio, digamos assim, das minhas emoções, no sentido de recursos emocionais que me permitam estar aqui, entender que eu posso relaxar, que eu posso fazer a leitura desse ambiente. Então, vai muito mais do que a técnica da comunicação, né? Passar muito por emoção e no estilo pessoal ali, respeitando o seu estilo, muito por autoconhecimento. E aí é outro ponto que a gente fala muito, até como, quando a gente está olhando para a liderança, como um indicador de potencial. Quanto mais autoconhecimento, maiores as chances da pessoa continuar progredindo na carreira. Porque muita coisa vai depender disso. E aí que eu estou entendendo e me ajuda a ver se está correta essa leitura, é que, inclusive, a comunicação vai progredir à medida que você tenha mais autoconhecimento. Exatamente. Então, como que entra essa questão emocional aí, né? Como que você trabalha isso também, quando você percebe que alguns obstáculos, vamos chamar assim, são emocionais? Essas áreas, elas se conversam o tempo todo e você fez um... você amarrou de uma maneira incrível essa questão da emoção, do autoconhecimento. E no trabalho com a comunicação, isso vai aparecer o tempo todo também. Porque quando eu falo de autenticidade na comunicação, às vezes a gente tem que dar um passo antes, que é auxiliar o indivíduo a entender o que é de autêntico dele. Porque às vezes a gente fica tão focado em modelos, em modelos de sucesso, obviamente a gente deve, é importante ter referências como inspirações. Mas não como modelo para você seguir a risca, porque isso pode, invariavelmente, em algum momento, vai quebrar com alguns aspectos que são muito nossos. Vai engessar, não tem um gabarito, né? Ah, tem que ser daquele jeito. Exatamente. Então, a questão de reconhecer as emoções, de passar por esse lugar, vai influenciar, inclusive no despertar dessa comunicação autêntica. Então, quando eu percebo, e na comunicação tem muito disso. Muito. O aspecto emocional, ele está o tempo todo presente. Principalmente no falar em público. Principalmente no fantasma, não é? Aquele fantasma, como é que vai ser, se eu errar. E aí a pessoa começa a ter reflexos no próprio corpo, na voz. Ai, minha voz fica tremendo quando eu preciso falar em público. E eu gosto de fazer uma analogia até da comunicação como uma árvore. A árvore em si, o tronco, os galhos, as folhas, é o que a gente traz para o outro. É o que o nosso interlocutor vê. É a nossa comunicação ali quando ela vai para o mundo. Agora, para aquela árvore estar ali, tem que ter um monte de coisa ali embaixo da terra. E por dentro, e embaixo. Então, toda essa raiz, essa base, passa por uma questão de emoção, passa pelos nossos valores, o que a gente acredita, o nosso estilo, a nossa bagagem, como que foram as nossas experiências de comunicação até a gente chegar ali, onde a gente está. Então, é preciso olhar para esse lugar para a gente não ficar só preso na técnica. Mas a boa notícia é que também, por meio do ajuste desses parâmetros e recursos, a pessoa consegue se organizar internamente também. Você trouxe um exemplo no começo da nossa conversa, a respiração. Ah, é uma coisa que a gente faz automático, mas de repente eu percebo que não estou respirando direito. É, não está me ajudando. Não está me ajudando. aqui não está bom. Esse automático automatizou de um jeito que eu não gostaria. E quando a gente traz isso para a consciência, começa a trabalhar a respiração, uma organização dessa respiração para falar, começar a entender, sentir esse fluxo de ar, fazer um exercício voltado para isso, eu consigo me centrar. Isso me ajuda, isso libera hormônios para eu me sentir melhor. Então, temos várias estratégias para lidar com essas emoções que surgem quando nós nos comunicamos. E os recursos, as habilidades comunicativas, elas podem ser ajustadas para dar essa organizada na pessoa. por exemplo, comunicação não verbal, postura, contato visual, gesto. Se eu me vejo numa postura de maior empoderamento, eu me vejo numa postura de poder, Amy Cuddy fala sobre isso, da linguagem corporal, que molda quem você é. Quando eu me reconheço dessa forma, eu começo a me sentir assim também. não tem várias estratégias que vão nos direcionar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Agora, claro, existem situações que são mais gritantes e que merecem esse olhar que é até multidisciplinar. Tem gente que precisa mesmo entrar num processo terapêutico, psicoterapêutico para poder lidar com algumas questões. Aí a gente vai para um outro caminho, ansiedade social, fobias, enfim, aí tem outras razões ali para se trabalhar. E se for o caso de alguém, tem esse caminho também, tem esse apoio, uma abordagem com diferentes profissionais. Sim. Agora, aquela pessoa que se comunica bem no dia a dia, é articulada, tem aí o vocabulário suficiente ou adequado para o que ela quer trazer, mas chega aquele momento mais formal. Uma reunião de conselho, uma reunião de diretoria ou uma palestra e a pessoa, nesses momentos específicos mais formais, ela fica muito tensa. O que você traria de dica? Como que a pessoa pode se preparar? Que exercícios ela pode fazer antes? E aí eu depois, se você não comentar, eu vou trazer um também aqui para deixar para o pessoal. Perfeito. Com relação a essa situação específica de exposição, porque na verdade o que você trouxe tem a ver com exposição. Então, quando você se vê diante de uma situação em que você vai falar diante de pessoas, você está sob o holofote, existem ali várias questões que fazem com que a gente sinta esse frio na barriga. Primeiro, a gente vai ter aquele medinho de errar, um medo de ser avaliado, um medo de ser julgado como não competente, porque a gente vai criando um monte de minhoca na cabeça também, e um medo de algo que para nós ainda é desconhecido. Então, uma primeira orientação que eu trago é você estar mais exposto a situações de comunicação, porque quando eu preciso me expor diante de pessoas, para o cérebro, é assim, é risco. Se é uma situação que não é familiar para mim, eu vou entender aquilo como algo arriscado. Por isso que a gente tem medo, por isso que a gente fica tenso. Então, coloque-se em situações menos desafiadoras, mas situações que você possa se expor, situações que você possa subir esses degraus. Então, assim, eu tenho um pavor ali de falar numa reunião para 20 pessoas. Tudo bem. A gente sabe que suas necessidades profissionais vão te levar para esse tipo de situação. Então, quais os outros ambientes que você tem na sua vida que você pode começar a se expor gradualmente para que você possa se ver falando, perceber como que você conduz a sua mensagem ao falar, ter mais consciência dos recursos que você pode ter à sua disposição, do que você tem de ponto forte na sua comunicação. É nisso que a gente precisa se pautar. Às vezes, a pessoa, ela fica bastante preocupada porque ela vai lá pensar no ponto fraco, no erro. Bem na hora, a pessoa fica olhando para tudo que falta. Fica olhando para tudo que falta e ela esquece de ver que o mais importante que ela está fazendo ali é ela estar buscando transmitir algo que para ela tem muito valor e ela vai trazer isso para o outro. Pouquíssimas pessoas nessas interações vão estar ali só para poder contabilizar os nossos erros. Agora, quem estiver ali para contabilizar ou eu também não interessa. Eu também acho. Serão já, vai ser a exceção e não é para essa pessoa que você tem que colocar o seu foco, a sua atenção. exceção. Exatamente. Então, essa exposição gradual é uma excelente maneira de você começar não para aquela situação específica de exposição, mas você começar a se sentir melhor quando tiver essas oportunidades de estar diante de pessoas e você for o foco. E uma outra estratégia e essa eu acredito que seja mais pontual, mas para aquele momento, estou há minutos de entrar para falar. Estratégias para te trazer presença. Porque é isso. A gente fica preocupado com algo que não chegou ainda. Eu estou preocupada com o daqui a pouco. Como vai ser a minha performance? Como que eu vou me sair? Será que eu vou errar? Será que as pessoas vão me entender? Então, a gente fica muito no amanhã. Temos várias estratégias, treinos de respiração, treinos de fala, treinos de mentalidade, da gente se organizar internamente para trazer presença. Eu acho que eu vou falar muito essa palavra aqui hoje. Muito bom. É presença. Então, por exemplo, quando eu estou diante, quando eu estou treinando alguém pré-apresentação e a gente vai fazer um trava-língua, casa suja, chão sujo. Aliás, né? Travas línguas, já travou aqui. Já travou. Já comecei a suar. Que você coloca nas redes e eu falo, gente, e são treinos incríveis? São treinos que vão trabalhar essa soltura de musculatura, porque quando a gente fica nervoso, como é que a gente fica? Tenso. Fecha tudo, né? Fecha tudo. Trava a mandíbula, trava pescoço. E aí eu vou falar, por exemplo, um casa suja, chão sujo? Casa suja, chão sujo? Casa suja, chão sujo. Quase, hein? Quase. Mas vai treinando. Mas vai, vai, vai. 50 vezes que vai. Esse tipo de brincadeira, se a gente vai treinando, eu não consigo prestar atenção em outra coisa, a não ser em tentar conseguir fazer esse trava-língua. Isso nada mais é do que você se trazer de volta para o presente. Quebrar um pouco essa expectativa com o futuro. Treinos de respiração, você soltar todo o ar, inspirar contando até 4, prender a respiração, soltar o ar fazendo um som de S comprido, conta até 8, mais ou menos, o SS. Também é algo que você vai precisar prestar atenção em uma coisa que está acontecendo agora. Então, aí eu já trouxe duas ferramentas, né? De exposição gradual e estratégias que possam te devolver para o presente. Para se conectar? Para se conectar. Com o momento que vai acontecer, né? O momento que vai acontecer. Nessa linha de preparação, né? Eu gosto muito do check-in emocional. Por quê? Quando a gente vai para as empresas, o pessoal é uma reunião atrás da outra. Então, antes era a distância de um clique, né? Desligava um e ia para o outro. Agora, voltando para o presencial, você sai de uma reunião e entra em outra. E, às vezes, eu vejo reuniões importantes, as pessoas não param para se conectar consigo. Então, eu falo, antes de você ir para um outro lugar, tira ali 2, 3 minutinhos sozinho, sua sala, banheiro, onde você quiser, né? Para pensar. Tá, eu estou indo agora para um outro momento, uma outra reunião, um outro público, um outro tema. O que eu estou sentindo? O que eu não deveria levar para lá? O que foi já de uma reunião que acabou? Eu posso ter saído de uma reunião tensa, de um trânsito pesado, de várias coisas que já podem ter mexido aí com as minhas emoções. Então, faz um check-in emocional antes, né? Entende o que você está sentindo, respira, se concentra, pensa no que vem pela frente, qual é o seu objetivo. E também, né? Acho que tem um ponto super importante, principalmente para quem está mais início de carreira, às vezes está muito preocupado com o material, né? O PowerPoint tem que estar perfeito, e não pensou na sua estratégia de comunicação, em como vai conduzir, aí na hora que projeta, lá está tudo certo, todo mundo olhando e fala, agora tem que falar, né? E aí, na hora, começa a ver que... Por onde eu começo? Por onde eu começo, não pensou numa abordagem, tudo mais. Então, eu acho que tem também esse planejamento, não ficar muito focado só no material que você vai apresentar, que tem que estar perfeito, mas às vezes tem um trade-off, né? Deixa um pouco menos de tempo no material, porque o material pode estar perfeitíssimo, se você não conseguir se comunicar com, passar sua mensagem, não vai adiantar tanto. Então, dividir um pouco essa preparação também, né? Não evitar aquilo que às vezes é mais penoso para a pessoa, né? E acaba evitando. Então, gosto muito de sugerir também esse check-in emocional. Perfeito. E aí, Ká, eu quero que a gente passe aqui também, né? Pela sua abordagem, que você fez uma contribuição no meu programa, né? Que é o programa Fast Track Leadership. Então, o programa de aceleração de carreira executiva. E como eu comentei aqui, né? A comunicação é sempre uma dorzinha, né? Seja porque a pessoa quer melhorar ou porque realmente é um ponto que está pegando ali. Então, o seu módulo ali foi super bem recebido. E eu queria que você trouxesse, né? Essa sua abordagem de comunicação verbal, vocal e visual, né? O que você pode nos contar de uma forma resumida desses três pilares, como eles se articulam, enfim, para deixar aí um gostinho para o pessoal também buscar mais aí nas suas redes. Ah, que jóia. Foi um prazer, trazer esse módulo para a sua audiência e a minha abordagem dos três V's da expressividade. E são três grandes categorias de recursos. Dentro dessas três categorias, nós temos N possibilidades, parâmetros, e que podemos e devemos trabalhar na nossa comunicação. Na verdade, isso é uma divisão que é didática, para a pessoa poder tomar consciência de todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição quando nos comunicamos. Nós realizamos isso de maneira bastante intuitiva, natural, nas nossas interações, mas quando nós temos consciência desses parâmetros, nós conseguimos ajustar. Ajustar para quê? Para que eu possa transmitir a minha mensagem da maneira como eu intencionei dentro de mim. Eu quero transmitir essa mensagem assim e assim, com a imagem assim. Eu gostaria que a pessoa que está me ouvindo me veja dessa forma quando eu me comunico. Então, os recursos de comunicação dos três V's da expressividade, eles moldam essa percepção. Todos, essa informação é importante, todos os parâmetros e recursos da nossa comunicação constroem percepção nas pessoas. Então, dependendo de como eu ajusto o meu tom de voz, dependendo de como está a minha respiração, dependendo de como eu caminho, como eu tenho um aperto de mão quando eu vou cumprimentar um cliente, dependendo se eu faço ou não contato visual, do vocabulário que eu utilizo ao falar, tudo isso vai construir em você uma percepção sobre mim. E isso é muito automático, é muito rápido que acontece e muito natural. Faz parte da maneira como a gente se constitui socialmente. Então, se eu chegasse falando assim com você, você teria uma outra percepção de mim. Agora chega com essa voz de Camila, não é? E fala, sou sua mentora de comunicação, está contratada. Que maravilha! É isso. Então, veja só como um ajuste de tom de voz pode trazer para você segurança, credibilidade. Poxa, essa é uma pessoa que vale a pena investir. Isso é muito interessante. Então, os três Vs, quais são os três Vs da expressividade? São os recursos vocais, os recursos verbais e os recursos visuais. Recurso vocal é essa brincadeira que eu fiz? Tom de voz, velocidade de fala, se eu falo mais devagar, eu sou só aquela pessoa que fala rápido, eu quero tudo para ontem e tal, sou animado e tal? Também. Não usa pausa. Não usa pausa. Gente, pausa é sempre um aprendizado, né? Porque às vezes a gente se constrange com a pausa e a pausa aprendo com Dona Camila sempre que ela é estratégica. Quando a gente sabe utilizar a pausa, ela traz um holofote para a informação que vem na sequência. Isso é recurso de comunicação. Às vezes, a pessoa fica super preocupada em como ela vai enfatizar um ponto, destacar um ponto na sua fala e a tendência natural é só aumentar o volume. eu vou destacar. Aquela pessoa que grita, né? E, de repente, se eu uso uma pausa, eu conseguir destacar de uma outra forma, sem fazer todo aquele estardalhaço e eu vou trazendo também uma imagem comunicativa do meu perfil, de como eu sou, qual é o meu estilo. Tudo isso é recurso vocal. Recurso verbal, palavra, verbo, que tipo de vocabulário que eu utilizo, se eu sou uma pessoa organizada ao transmitir as minhas ideias, como eu tenho a minha argumentação, se eu distribuo, como é o meu argumento, se eu sou aquela pessoa atrapalhada, não sei, nem contar uma piada porque eu não consigo organizar começo, meio e fim. Tudo isso é recurso verbal. Recurso visual é o que comunica antes da gente abrir a boca para falar. que vai desde o mais óbvio, que seria gesto, postura, expressão facial, mas também a roupa que eu escolho. E aí a gente também não está falando de certo ou errado, vai depender do objetivo que eu tenho na minha comunicação. te ajuda ou se não ajuda a mensagem que você quer transmitir. Exatamente. O cenário que eu escolho estar, hoje em dia que a gente tem esse sistema híbrido, quando eu estou numa reunião de videoconferência, eu preciso cuidar do meu ambiente que só tem aquele quadradinho ali para transmitir a minha mensagem. Então, quando nós entendemos que tudo isso é recurso, nós conseguimos aproximar mais a nossa intenção comunicativa com o que chega no outro. Esse, para mim, é o maior objetivo de se trabalhar os três vezes da expressividade. Muito bom, muito legal. E eu vou pegar um gancho aqui porque eu não poderia deixar de mencionar, você, uma super mineira que quando viaja eu fico lá te seguindo nos stories, aproveita ali sua terrinha, explora e tal. Quero pegar um gancho porque eu não percebo o seu sotaque. E eu queria falar um pouco sobre sotaque num país tão plural como o nosso. Qual é o impacto de um sotaque de uma região para outra? Se você é a pessoa que tem um sotaque diferente, porque eu sou sumatogrossense e eu falo porta mesmo, e nem tenho a pretensão de eliminar, de suavizar, nada disso. Então, o meu porta está aqui sempre junto comigo. Existe algum impacto do sotaque na transmissão de mensagem ou no impacto que se quer gerar? Muito bem. Excelente abordagem. Adorei que você tenha trazido para cá, porque realmente quando eu falo que eu sou mineira a pessoa fala, sério mesmo? Mineira mesmo? Às vezes um cantadinho assim no final. Às vezes sai um cantadinho assim no final que aí já tem tinho. Cadquim de... Cadquim de... Quando eu vou para Minas sai muito mais. Sai muito mais. Até eu, quando estou em Minas, viro mineira. É isso. Delícia. Eu sou suspeita para falar, mas Minas é um lugar onde a gente se sente em casa independente se a gente é mineira ou não. agora a questão do sotaque ela suscita várias discussões, existem diferentes vertentes e para eu poder te dizer a minha eu vou te dizer que eu estou em um caminho de equilíbrio, um caminho pelo meio de compreender o que esse sotaque, o que ele revela ali na comunicação caso a caso. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma vertente que diz, não, tem que neutralizar, entre aspas, tá? Tem que neutralizar esse sotaque porque o sotaque está chamando muita atenção. Isso aconteceu muito em décadas passadas no jornalismo. O tal do sotaque neutro nada mais foi do que uma padronização de maneiras de pronunciar alguns fonemas para não identificar que a pessoa não é nem do Nordeste, nem do Norte, nem do Sul, nem do Sudeste, mas na verdade, na prática, essa padronização foi focada mais na região Sudeste. São Paulo. São Paulo, São Paulo-Rio, porque o R do sotaque neutro é do Rio. Ah, ele permaneceu. Aqui atrás. E o S de São Paulo. Poucas variações entoacionais, que seria aquela melodia da fala, para poder também não puxar para outras regiões. Então, a gente já vê que essa padronização ela é bem enviesada para essa região. boa notícia é que a gente tem visto aumentar essa tendência de se respeitar os sotaques. Então, você falou do seu, tem pessoas na TV que a gente vê que mantém os seus sotaques. Camila, mas o teu não está aí, né? Eu já acabei virando essa chave ao longo dos anos. Mas você mora em São Paulo há muitos anos também, né? Exatamente. E é interessante você trazer isso, porque se você pedir para eu falar, não, fala mineiro aí, fica mais difícil para mim. Porque a chave aqui está virada no profissional. Foi algo que eu construí por outras necessidades. Lá atrás, quando eu trabalhava aqui em São Paulo ainda no setor de teleatendimento, então ali a gente não podia também exigências do trabalho que eu tive, né? Não podia também trazer muito essa questão do sotaque. Mas eu acredito que se o sotaque ele não interfere na compreensão, no entendimento dessa mensagem, não tem problema nenhum ele está ali. Porque ele vai contar algo sobre nós também. Que fala com o seu estilo. O estilo, a autenticidade, naturalidade, exatamente. Então, se eu vou suprimir algo que é muito da minha raiz, o que eu estou fazendo com a minha comunicação? Agora, eu tenho clientes que me procuram querendo suavizar o sotaque. O que eu faço nesses casos? Primeiro, uma boa investigação para compreender o porquê. Contexto, onde vai usar, onde vai usar, qual que é a necessidade, qual que é o fim disso. Depois, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque dá para mexer. Dá para mexer. Mas isso precisa conversar com alguma coisa aqui dentro. Se for só pela pela questão de não deixar transparecer a região, aí a gente já vai mais para uma questão de preconceito linguístico, vai ficando complicada a discussão. Joia, tá? Perfeito. A gente fala muito com você sobre voz, sobre todo esse arcabouço que fala de comunicação e eu queria trazer um pouco mais do body language. Porque acho que tem duas questões nas empresas, principalmente quando a gente está no presencial. tem um body language de quem realmente está em destaque, porque está se comunicando no momento, mas tem um body language de quem está se comunicando e não está como o principal da cena. Mas está todo mundo observando. Qual é a função do body language? O que você geralmente traz de recomendações, de dicas para que essa mensagem seja a mais coerente possível com aquilo que você quer passar? Faz diferença ou não? Eu estou aqui na cadeira um pouco mais largada ou eu estar com uma postura um pouco mais bem posicionada? Conta para a gente um pouquinho. Maravilha. Falando em linguagem corporal, body language, o que isso está transmitindo na minha comunicação? E você introduziu muito bem porque às vezes a pessoa que é o foco, o emissor da mensagem oral fica mais preocupado em cuidar dessa linguagem corporal. mas os outros interlocutores ali eles estão presentes na comunicação lembra que eu falei que a comunicação é troca? Então esses outros interlocutores estão ali também e sendo receptores o que está comunicando no momento é o não verbal. Então se eu estou falando se eu estou numa reunião deitada na cadeira E a pessoa que está escutando ela está deitada na cadeira a pessoa que está escutando está mexendo no anel está mexendo no cabelo está em outro No celular No celular O celular é o mais comum né? É o mais comum Então a gente precisa primeiro tomar consciência de que todo o nosso corpo comunica Vou até repetir O corpo todo comunica Mesmo se você não abrir a sua boca para falar ele já está comunicando algo sobre você Ele já diz sobre o seu interesse Ele diz sobre a sua vontade de estar ali ou não Ele vai dizer o que você acha daquela situação que você está vivendo aquele ambiente Ah Camila mas então é para ficar uma coisa Não, não é para ficar engessado é tomar consciência Você sabe que sempre que a gente vai falar de linguagem corporal eu lembro de uma cliente minha que foi bastante icônica essa história porque foi quando eu vi que assim às vezes até o que a gente não percebe que faz está comunicando Ela ao se comunicar ela falava bem consultora de imagem então já é bastante preocupada com essas questões de como a imagem comunica e tal mas ela tinha um negócio que ela tinha mania de morder o cantinho da boca então quando ela falava ela parava então alguém estava falando com ela ficava esse cantinho isso começou a dar um ruído na comunicação como se ela estivesse desdenhando aquela situação e ela nem fazia ideia de que cometia de que cometia isso era uma espécie de um tique então por isso que a gente precisa tomar consciência do que a gente está fazendo com o nosso corpo quando estamos em interação com as pessoas essa mordidinha no canto da boca não queria dizer nada ela não tinha intenção de dizer nada mas disse comunicava comunicava você ficar mexendo no cantinho da unha tentando arrancar a cutícula vai comunicar algo sobre você e aí volta naquela questão da presença porque isso tudo que eu fiz não tinha que estar aqui nessa situação de comunicação qualquer movimento meneio de cabeça expressão visual você ficar segurando a caneta e fazendo tec 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 enquanto você vai apresentar ou enquanto você está escutando alguém se apresentar tudo isso são situações de body language que não fazem parte do contexto de comunicação então vai gerar um ruído perfeito vai gerar eu tive um caso assim também de um coach era um diretor de uma grande empresa e ele falava assim não porque falando sobre a liderança direta que sempre acha que eu sou ansioso e eu já superei isso e tal eu falei posso te dar um feedback ele falou pode, claro eu falei você rói unha o tempo todo aí fica muito difícil você não passar uma comunicação não comunicar que você está ansioso aí ele sério? aí eu sério você rói unha o tempo todo na reunião no coaching rói unha e qual é a sensação ele quer ir embora ele está pensando já no próximo ele está super ansioso aí ele falou assim não me dava conta que eu rói a unha no trabalho e não sabia que rói a unha passava uma comunicação de ansiedade eu falei então acho que é uma coisa se a gente está trabalhando aqui essa comunicação de como a pessoa tem te percebido este é um ponto que não joga a seu favor é custo visual é sempre sobre isso isso te ajuda ou te atrapalha se te atrapalha para aquilo que você quer vamos aprender a gerenciar isso ou ter muita consciência de que você vai ter que ter mais trabalho para passar uma mensagem porque tem um sinal muito importante que você faz quase o dia inteiro que está comunicando no sentido contrário então é muito comum as pessoas não perceberem e aí eu deixo aqui também a minha recomendação de sempre de peça um feedback estejam abertos a feedback para que as pessoas possam te devolver aquilo que elas estão olhando de uma outra perspectiva sempre vai ter um aumento de consciência quando a gente está disposto a ouvir perfeito muito bom e aí eu queria para a gente ir caminhando aqui para o nosso fechamento abordar um outro tema que eu tenho trazido isso muito nas redes sociais e nessa abordagem do podcast de pensarmos em felicidade pensarmos em saúde já te falei que você para mim é uma musa fitness não é? inspira a gente com várias modalidades você está sempre ali cuidando da saúde me conta um pouquinho qual é a importância desse autocuidado do bem estar na sua vida e como que isso impacta a sua performance no trabalho e o quanto que você vê eventualmente de clientes seus que tem alguns hábitos mais voltados para autocuidado se isso também impacta em comunicação maravilha obrigada não é gente vou embora sabendo que eu sou musa fitness de alguém e olha quem começar a seguir vai ver não vai ser só minha não obrigada obrigada o movimento vou até para além da atividade física o movimento está muito presente na minha vida porque a gente precisa de movimento para viver então esse meu lado bem fitness mesmo da academia de treinar de experimentar outras modalidades é relativamente recente só que a a intenção ela já vem há algum tempo então eu já dancei durante muito tempo eu cantava e tudo isso exige algo do nosso corpo e é também autocuidado então tudo que possa agregar na nossa vida e que possa nos colocar em contato com a gente eu considero autocuidado cuidado o movimento a atividade física isso nos ajuda a ter mais disposição isso me ajudou demais nos últimos tempos que eu estava conseguindo todos os dias fazer alguma atividade física entre yoga dança a musculação foi um desafio para mim mesmo sendo a Musa Fitness da Laura isso aí mas o importante não é não precisa ser a melhor da academia eu estou comparecendo todos os dias isso para mim é característico da Musa Fitness maravilha consistência e eu acho isso interessante mesmo a consistência a gente poder reservar esse nosso nessa vida tão corrida que a gente tem conseguir reservar esse horário para dizer não estou aqui é para mim porque não é um ato de egoísmo a gente escolher um tempo para a gente a gente só consegue ajudar o outro se a gente estiver inteiro eu passo os meus dias de trabalho auxiliando pessoas para que essas pessoas possam expressar a sua mensagem para o mundo eu preciso estar inteira para fazer isso eu preciso estar inteira ter saúde eu preciso ter a minha mente no lugar para eu conseguir fazer isso então a gente precisa cuidar desse nosso espaço para poder contribuir para esse espaço do outro também para mim a atividade física todas essas modalidades que eu experimento tem muito a ver com isso tem a ver com eu conhecer conhecer o meu corpo conhecer as minhas possibilidades conhecer as minhas limitações também e abraçar isso isso foi uma coisa que me ajudou muito porque a gente é muito crítico com a gente e estar fazendo tudo isso que eu faço a Laura comentou porque assim é yoga a gente fica virando de ponta cabeça eu faço dança jazz hip hop então também para a nossa autoconfiança é super importante saber que você é capaz de fazer uma coisa que você não imaginava tipo meu corpo faz isso gente e é igual você fala eu vou aprendendo piano não quero ser a pianista mas olha que legal eu poder aprender uma coisa nova é isso alimenta a nossa autoconfiança e para a gente se comunicar bem isso tem tudo a ver com eu estar confiante para poder fazer isso sabendo que no caminho eu vou errar mesmo vai ter dias terão dias e aí voltando para a atividade física terão dias que eu não vou me dar tão bem outros dias que eu vou me sentir o máximo isso vai valer para a nossa performance para a nossa comunicação para a nossa expressão e estar em movimento me ajuda a entender esse caminho que não é assim não eu preciso trazer a excelência para a minha comunicação esse é um lugar que eu preciso chegar não é não é é uma jornada atividade física é uma jornada você desenvolver uma nova habilidade técnica para lazer para trabalho é uma jornada então todo esse movimento que eu trago também tem a ver com aproveitar essa jornada para poder você se conhecer para você ter mais repertório então para mim isso me dá uma alegria uma satisfação muito grande e eu recomendo para todo mundo que encontre uma atividade que te dê prazer em fazer com exceção da musculação mulherada que tem que ir mesmo sem prazer vamos e a gente vai encontrar prazer vai encontrar isso eu sou a pessoa que pode dizer sobre isso porque eu nunca gostei de musculação estou contigo e eu achei que esse dia nunca fosse chegar exatamente que bem que eu gosto mais quando acaba é né mais mas aí você quer fazer de novo mas você quer fazer de novo exatamente quando eu estou lá não gosto muito até hoje mas gosto de fazer musculação olha mas gosto mais quando acaba mas faço todos os dias muito bem Camila super obrigada por compartilhar tanto conhecimento né por ser tão generosa como sempre queria que você deixasse suas redes sociais aqui onde as pessoas te encontram muito bem passou rápido demais isso é felicidade é isso aí fomos felizes fomos felizes aqui nesse momento obrigada Laura foi incrível esse nosso papo essa nossa troca fico muito feliz de poder contribuir também com a sua audiência eu tenho certeza que você aqui do meu lado vai contribuir bastante vocês me encontram no K me disse K me disse no Youtube que é a minha rede maior K me disse no Instagram também K me disse no TikTok onde você quiser colocar K está dizendo muitas coisas em todos os canais e eu tenho meu site né onde tem todos os meus serviços como eu atuo que é o www.camilaloiola.com.br mas K me disse é mais fácil digita aí que vocês já vão me encontrar recomendo demais e eu vou te entregar aqui um mimo e agradecer a sua participação que delícia super obrigada espero que a gente tenha oportunidades mais vezes de ter esse papo tão gostoso obrigada obrigada